Música Bem vindos a Machucada Pra Especial e no programa de hoje vou falar sobre o Eric O segundo volume que finalmente chegou chamado Lobo Branco Tem até que ficar um pouco atrás porque essas versões da Gold Edition, da Mythos Elas são realmente muito grandes Bem, o Eric é uma criação do Michael Murcock E eu já comentei sobre ele em dois vídeos anteriores Sobre o primeiro volume, especificamente dessa coleção do Gold Edition Que é do Julian Blundell, com Jean-Luc Cano, da editora Glena A editora franco-belga Glena E um outro vídeo anterior a esse Que eu estava comentando edições que foram lançadas pela Abril Sobre histórias que foram adaptadas do Michael Murcock Nunca cheguei a ler o livro dele, mas histórias que foram lançadas Se não me engano até foi pela editora Marvel Nos Estados Unidos e depois No Brasil pela Abril Então eu vou fazer aquele histórico do Eric de Melibonet Mas pelo menos editorialmente é interessante Falar que essa série, essa adaptação do Julia Blundell e do Jean-Luc Cano Ela começa no mercado franco-belga em 2013 E em 2014 sai o primeiro e o segundo volume em 2017 Sai o terceiro, demora bastante, né? Para sair esse terceiro volume E só em 2021 que vai sair o quarto volume A Mythos começa a publicar essa série Gold Edition Um selo editorial Em 2017 com aquela série Elfos Que eu já comentei aqui E que foi publicado, se não me engano, duas edições Não lembro se teve uma terceira Mas começa com Elfos Depois no ano de 2018 várias séries são publicadas Elric é uma delas E ela estava fresquinha Pelo menos tinha saído o primeiro e o segundo Pensava-se que ia sair em 2017 o terceiro E em 2018 o quarto, né? Pela Glenar E aí no ano seguinte a Mythos publicaria Porém demorou um pouquinho mais E só foi lançado no início desse ano Até aqui foi em abril de 2021 E aí, bem, os fãs ficaram ansiosos Para saber mais sobre o Elric Sobre essa adaptação do Elric E a Mythos não podia fazer nada Ela estava juntando de dois em dois e tal Até que finalmente isso é lançado E a Mythos publica de uma forma bem rápida até Como eu disse, isso aqui em abril Depois ela traz já isso aqui Lançamento de julho ou agosto Mais ou menos Tradução, impressão, tudo super rápido O terceiro já estava pronto O terceiro volume dos dois que tem aqui E aí o quarto foi super rápido Para eles produzirem essa edição grandona E valeu a pena a leitura Bem, só para apresentar mais ou menos O que é o Elric no primeiro volume A história se passa em um tempo muito, muito distante Onde a humanidade é anterior até o Conan Se for ver Onde a humanidade está separada Entre os melibonianos Que são seres meio que superiores Como se fossem elfos E o resto da humanidade O Elric, ele seria o novo rei O novo rei desses melibonianos Que são extremamente sádicos Eles vivem muito mais tempo E aí eles são extremamente sádicos Escravizam e tal E o Elric não está afim Ele não quer saber disso Acaba brigando, vai embora E essa ida embora dele Vai provocar toda uma transformação Em melibonê Bem, o primeiro volume O Elric está negando essa ancestralidade Embora ele ainda se sinta superior aos seres humanos Nesse segundo volume A gente encontra um Elric muito mais Ou muito menos snob Do que na primeira edição Muito mais ligado à humanidade De certa forma Ele está criando laços com essa humanidade E ele vai ter também que se confrontar com o passado Da sua própria raça Da sua própria espécie Ele vai ser basicamente convocado Para conhecer uma cidade antiga Que fica no meio do mar Através desse portal Escarlate O próprio Elric é a chave para se abrir esse portal E aí quando ele atravessa Eles basicamente viajam para uma A terra dele é mais uma versão espelhada Espelhada mais das trevas Como se esse cenário já não fosse todo trevoso Ele acaba encontrando um antigo rei bruxo Dos melibonianos Que tinha saído da sua terra Nas mesmas condições que o Elric Por ter se apaixonado por um homem mortal E aqui a gente tem um pouco mais da história Uma história oculta Que foi modificada Quando o Elric aprendeu Quando era criança Quando ele estava em melibone E é bem interessante A forma como isso aqui vai se desenvolvendo É um romance Um romance com traços góticos até Que vai transformar a vida do Elric completamente Eu queria mostrar Sem mostrar demais Porque basicamente o que a gente tem A estrutura narrativa Dessas edições É que cada revista tem quase 50 páginas Cada edição francesa Tem quase 50 páginas Então cada capítulo tem quase 50 páginas Mas ele é dividido mais ou menos em duas partes Então é como se a gente tivesse Duas edições americanas Fechando um arco Primeiro ele conhecendo essa cidade Recebendo o chamado para ir para a cidade E depois indo para ela efetivamente E no segundo Ele vai enfrentar o seu próprio povo Isso como eu disse Já desenhado em 2021 Escrito em 2021 E eu vejo que existe um certo salto Entre a edição de 2017 Ou seja, a primeira metade E a segunda metade Como se faltasse alguma ligação Algumas páginas Fazendo essa junção De uma história e outra Eu senti um pouco isso também Eu achei as cores A arte mantém o traço dos mesmos artistas É o Julian Tello Mas embora a primeira edição realmente A primeira edição que estou dizendo A primeira metade desse encadernado Ela tem além do Julian Tello Tem o Robin Rich E nessa segunda parte Eu não gostei muito das cores Não sei A colorização ficou um pouco mais escurecida E não achei tão interessante Mas é a mesma coisa Eric e um grupo de aventureiros Como se fosse um RPG Eles vão para uma cidade perdida Para uma outra cidade perdida Recolher alguns conhecimentos Para finalmente ir para Melibone E enfrentar esse povo Que é completamente violento E estava ameaçando a própria existência Da humanidade E bem, só para vocês verem um pouco Dessa arte aqui Vou mostrar um pouco Olha só como ela é bem mais escura Do que as primeiras Do que a primeira metade do encadernado E sim, a escuridão Ela ainda é Ela ainda faz parte da Da construção, né? Desse universo Mas existe mais brilho Nessa primeira metade Do que na segunda Ainda assim Até não ter Até essa perda de brilho Essa escuridão maior Meio que representa A transformação E os perigos Que o Eric Acaba enfrentando Nessa segunda parte E basicamente O que a gente tem É uma história Extremamente poética Com o Eric Questionando Sobre a sua própria Condição De Meliboniano Ou os próprios Melibonios Eles têm Eles são realmente superiores Eles podem matar Quem eles Quem ele acha Quem eles acham Ser inferiores Existem essas discussões Que são Levantadas A própria herança Que o Eric tem Essa herança ancestral Da sua própria espécie Vai fazer ele Modificar o seu As suas próprias O seu próprio pensamento Existencial Além disso Ele carrega A espada dele Olha só Esse marca páginas Que é A espada Storbringer É uma espada Viva Que vai se transformar Na amante Do próprio Eric E eles ficam Discutindo mentalmente Principalmente o Eric Fica tentando evitar Que a espada Seja Tomada Pela sede de sangue Que ela tem Ela adora Comer almas Chupar o sangue Das pessoas E ela precisa matar Geral E o Eric Está sempre Tentando evitar Que isso ocorra Ou pelo menos Evitar que isso ocorra Com pessoas inocentes E enfim Essa história Ela se encerra Encerra como Primeiro ciclo De histórias E aponta Para um futuro Para uma possibilidade De continuação Até porque O Eric Tem vários livros Que foram escritos Pelo Pelo Moorcock E acho que as Adaptações Elas vão Seguir Pelos próximos anos A edição Ainda tem Alguns extras Tem Dois prólogos Um do Neil Gaiman Correspondente Ao tomo 3 O capítulo 3 E um do Jean-Pierre Dionet Que é bem grande Correspondendo Ao capítulo 4 São bem legais Mostram muito A relação deles Com o Moorcock Mais do que Com essas revistas Mas com a história Do Moorcock Mas eu gostei bastante Aqui no final Que eles têm Uns esboços Dos personagens E com comentários Como que foi a criação Dos personagens De vários Dos mais importantes Para os menos importantes A questão do design Do conceito E a parte textual Explicando O porquê Dessas escolhas Além disso Tem um texto Sobre a Stormbringer E a alma do poder Discutindo sobre A espada Como a espada É um objeto de poder Em várias fantasias Das mais simples Mais bonitinhas Até as mais sangrentas Como o próprio Eric E aí para quem gosta Tem algumas imagens Grandonas Que eu não sei Se foram Serviram como capa Ou alguma imagem Promocional Mas são bem bonitas E tomam a página inteira Enfim Esse foi Eric O Lobo Branco Os tomos 3 e 4 Que é o segundo volume Da Mythos Gostei Bem interessante Para quem gosta do Eric Acho que vale a pena Ver esse Marca páginas Quase do tamanho da revista E completamente temático Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o shop É do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço do áudio Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente comenta sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem várias entrevistas Interessantes E todos esses outros programas Eles também são recomendações A gente vai discutindo temas E tem vários Várias possibilidades De filmes, séries E quadrinhos E livros Que vocês podem ir atrás Inclusive de jogos É que eu sou meio Eu não conheço muito Jogos de videogame O Rafael Que é mais especialista nisso Mas enfim Entrem nesses No Spotify Ou no Anchorage Ou qualquer agregador Procurem por Fortaleza Quântica Qualquer um desses programas Acho que vocês vão gostar bastante Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do Eric Bem, comentem Pra gente conversar nos comentários Mas tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Eu vi que o primeiro volume Tá com 40% de desconto Pelo menos no dia Que eu fiz esse vídeo E vez ou outra Vai entrar em promoção Tem também a loja da Mythos Tem qualquer loja especializada Mas pelo link da Amazon Ajuda bastante O canal do Presto E é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau